Desde muito cedo, essas crianças já estavam no meio cinematográfico e teledramaturgo brasileiro, seja pelo carisma, talento ou até mesmo pela beleza. O fato é que elas fizeram muito sucesso na última década e foram consagradas como astros mirins. E não é à toa que muitas delas protagonizaram papéis que ainda não fomos capazes de esquecer. Entretanto, por algum motivo, em algum momento da vida, elas decidiram trilhar novos caminhos que não necessariamente asseguraram um futuro na carreira televisiva. E assim, do mesmo modo que marcaram com grandiosidade a TV brasileira, cresceram e se tornaram ótimas pessoas e excelentes profissionais. Algumas seguem atuando em filmes e novelas eventualmente, enquanto outras decidiram abandonar os holofotes e atuam nas mais diversificadas áreas. Então, galera, nós hoje vamos mostrar para vocês como estão alguns dos atores e atrizes mirins que fizeram muito sucesso no Brasil dos anos 2000. Então, galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Então é isso, bora lá. Número 10. Pedro Malta Desde muito cedo na TV, o ator que interpretou o Lipe em Coração de Estudante, Pedro Malta, já ganhava o coração dos brasileiros com todo o seu carisma e beleza em sua primeira aparição nas telinhas. Em 2011, ele participou da novela Vidas em Jogo da Rede Record, onde fez a sua última participação em novelas como Marcolino. Atualmente, Pedro tem um novo projeto no Instagram que consiste em contar histórias curtas, como ele mesmo diz, para um mundo com pressa. Número 9. Felipe Látia Em 2004, interpretando Otávio, filho de Giovanni Antonelli na novela da Cor do Pecado, Felipe Látia ficou famoso e foi premiado por esse papel. O menino também chegou a atuar em longas e curtas metragens, antes e depois da novela. Entretanto, resolveu abandonar a TV e atualmente se dedica à faculdade de publicidade. Número 8. Laura Barreto Quem assistiu Caminhos das Índias, sem dúvidas deve se lembrar da pequena Lalite. A personagem interpretada por Laura Barreto, que conquistou o coração de todos os telespectadores brasileiros que acompanhavam a novela. A jovem Laura também participou de Araguaia e Louco por Elas. E após um tempo fora da TV, a atriz voltou a atuar em uma websérie com talento Rebouças. Número 7. Guilherme Vieira O famoso Tonico, filho de Mariana Ximenez, na novela Chocolate com Pimenta, virou um adulto. Hoje, aos 26 anos e longe das telinhas, Guilherme Vieira cursa administração, depois de ter gerido um depósito de bebidas com seu irmão. O ator também já tentou estudar arquitetura, mas por algum motivo trancou o curso. Número 6. Cássio Ramos Hoje, com 20 anos, o ator Cássio Ramos, que começou a carreira na Rede Globo, tinha apenas 10 anos quando atuou como Vavá ou Menino Lobo. O seu papel mais famoso na produção, Os Mutantes, Caminhos do Coração, da Rede Record. A sua última participação nas telinhas foi em Vitória, novela de 2014, da mesma emissora. O jovem também é fotógrafo e divulga seus trabalhos no Instagram, que possui 40 mil seguidores atualmente. Número 5. Maria Mariana Monerat A intérprete de Sol, a marcante personagem que buscava uma vida melhor na travessia da fronteira dos Estados Unidos na novela da Rede Globo, América, Maria Mariana Monerat, começou cedo nas telinhas e participou de inúmeros programas e filmes infantis. Hoje, na Casa dos 20 Anos, a carioca que é formada na ISPM trabalha com direção de arte. Número 4. Jéssica Sodré Jéssica Sodré participou de Senhora do Destino como Lady Daiane. A novela de 2004 é até hoje muito comentada pelas cenas emblemáticas que a tornaram inesquecível. Longe dos holofotes, Jéssica tem 34 anos e é dona de uma empresa de animação de festas, cujo público-alvo é o infantil. Número 3. Tadeu Matos O jovem Tadeu Matos, conhecido principalmente por sua participação em Senhora do Destino, novela de 2004 da Rede Globo, abandonou a carreira na TV após o fim da trama. No entanto, não abdicou da atuação. Hoje, Tadeu está nos teatros e faz muito sucesso nos palcos, atuando inclusive em grandes produções. Número 4. Ana Carolina Lanes Sem dúvidas, foi na novela Avenida Brasil como a intérprete de Ágata, filha de Adriana Esteves, na trama que Ana Carolina Lanes ganhou notoriedade. Entretanto, a atriz já havia estreado na TV em 2007, na produção Duas Caras. Atualmente, além de atriz e DJ, a menina também conta com o Instagram com mais de 100 mil seguidores. Número 1. Eunice Bahia Quem não se lembra da franquia de filmes Tainá Uma Aventura na Amazônia? A memorável e fofa garotinha que protagonizou a trama brasileira cresceu e se tornou uma linda mulher. Hoje, a índiazinha Eunice Bahia é designer e mãe de um menino chamado Antônio. Então é isso. Qual dessas crianças interpretou um personagem memorável para você? Há ainda alguma que você lembra e não apareceu na lista? Comenta aí embaixo nos comentários, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, fique à vontade de compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri